Olá, o Exército Notícias está começando e destaca essa semana. As comemorações do Dia do Exército em Brasília, a sétima edição da LAAD, a transmissão do cargo de Force Commander da MINUSTAR e os benefícios da ecoterapia para pessoas com necessidades especiais. Solenidade no quartel-general em Brasília reverenciou o dia 19 de abril, Dia do Exército. O repórter Joel Aguiar esteve lá e obteve as informações. Uma ala de dragões composta por 20 homens faz a recepção dos homenageados. Começa agora a solenidade do Dia do Exército. Após a escolta dos dragões da Independência, o vice-presidente da República, José Alencar, foi recebido pelo general Enzo, comandante do Exército, para presidir a cerimônia que lembrou a formação da Força Terrestre. Na presença de autoridades civis e militares, o general Enzo comentou a Batalha de Guararapes. Coragem e sangue, audácia e determinação conduziram irmãos de três raças a organizar a vitória sobre o invasor com o mesmo sentimento de brasilidade que até hoje tem caracterizado toda a história do nosso Exército. A comenda, Ordem do Mérito Militar, foi concedida a 247 homenageados. A mais importante condecoração do Exército Brasileiro chegou a pessoas e instituições que se mostraram credoras desta homenagem. Na vida pessoal, eu nunca imaginava que poderia estar sendo agraciado uma condecoração tão importante. Importante pela forma, pelo jeito que ela é concebida. Para mim é uma honra muito grande, como homem da Amazônia, senador de Roraima, portanto do extremo norte do Brasil, onde a presença do Exército foi fundamental, inclusive para desbravar aquela região e ocupar de maneira segura a região. Ao fim da solenidade, o vice-presidente José Alencar falou sobre a relação dele com a força terrestre. Olha, eu sou, de certa forma, suspeito para falar do Exército, por duas razões. Primeiro, que eu sou da Reserva, eu sou do Exército, mas por quê? Porque fiz o tiro de guerra, com muita honra. Então, eu sou um soldado do Exército, da Reserva. E segundo, porque fui ministro da Defesa. Então, eu posso dizer que não há um brasileiro, em qualquer canto do Brasil, que não respeite, que não admire o Exército Nacional. De 14 a 17 de abril, no Rio Centro, aconteceu a sétima edição da Latin America Aeron Defense, LAAD, com a participação de 310 expositores e delegações de 45 países. Paralelamente à exposição, foram realizados o 2º Seminário de Defesa e o 4º Simpósio Internacional de Logística Militar. O general Enzo recebeu em audiência comitivas e delegações nacionais e internacionais. O Departamento de Ciência e Tecnologia, DCT, apresentou na feira os projetos em desenvolvimento. Estamos apresentando aqui na feira o chamado MOCAP. O MOCAP é uma maquete no tamanho normal, de 1 para 1, fabricada em aço, não balístico. E no final do ano, dezembro, nós já deveremos estar com o protótipo pronto. Então, o MOCAP é um passo antes do protótipo. Estamos conseguindo mostrar para o país e, naturalmente, por uma parcela expressiva de estrangeiros, integrantes, naturalmente, de países amigos, a capacidade da engenharia militar, a capacidade daquilo que o Exército Brasileiro pode produzir para a arte da guerra, mas também para aplicações duais. Eu achei a oportunidade de usar o estande de tiro muito interessante, porque eu, particularmente, nunca usei o estande de tiro, graças à oportunidade dada por vocês, no centro tecnológico, porque, de outra forma, eu jamais teria entrado em contato com a arma e com a prática do tiro. A feira é bem diversificada também, tem estande do mundo inteiro, enfim. A gente consegue visualizar vários segmentos da área militar, em termos de equipamentos, armas, munições, automóveis, enfim, uma feira bem variada, muito boa. Segundo a organização do evento, o número de visitantes na LAAD 2009 foi superior a 16 mil pessoas. No dia 8 de abril, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz passou a função de Force Commander da MINUSTAR, Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, ao general Floriano Peixoto Vieira Neto. Na solenidade no militar, presidida pelo representante especial do secretário-geral da ONU, Ed Yanabe, o general Santos Cruz foi condecorado com a Medalha das Nações Unidas e conversou com a TV Exército sobre as atividades do contingente brasileiro. O primeiro benefício é em termos de política exterior, em termos de imagem do Brasil, em termos de projeção do Brasil no cenário internacional e em mesa de negociação, nos seus objetivos de política exterior. O segundo é o prestígio do próprio país, que traz uma visibilidade muito grande para o mundo inteiro. O Brasil hoje é um país exemplar, aqui de fora você tem a nítida sensação, da consideração que todos têm pelo Brasil como um país grande. Existe um benefício direto também para as Forças Armadas, em termos de experiência profissional do pessoal. Então hoje o Brasil conta com grandes efetivos das Forças Armadas, principalmente no Exército e na Marinha, efetivos esses que são bastante experientes em missão no exterior. A entrevista completa do general Santos Cruz está no nosso site. Acesse. A ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo como instrumento de reabilitação e desenvolvimento para portadores de deficiência ou de necessidades especiais. Com equipes multidisciplinares, compostas por fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, professores de equitação e de educação física, essa terapia tem ajudado milhares de pessoas em todo o Brasil. Esse tipo de trabalho acontece há muitos anos em quartéis do Exército. Qual o objetivo da ANDI? A Associação Nacional da Ecoterapia tem como objetivo principal a recuperação e ensino de pessoas com deficiência ou necessidades educativas especiais. O Rodrigo é uma criança que sofreu uma nóxia depois que ele nasceu, ele tem uma lesão de paralisia cerebral. E aqui com a ecoterapia, ele vem melhorando sempre, assim a gente pode dizer, cada sessão, cada mês a gente nota melhoras, assim, no corpo, no motor, no sentar, no controle cervical, a boquinha mais fechada, a mãozinha mais aberta, o olhar que ele consegue coordenar para onde ele quer olhar. Nós já estamos aqui há um ano e meio, né? Então, assim, melhorou muito o equilíbrio dele. Foi assim, questão de seis meses, eu já vi muita diferença. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a equipe aqui da ANDI, né? Porque, assim, foi um trabalho, é um trabalho que eles fazem muito bonito e, assim, que a gente vê o resultado. A ecoterapia foi introduzida no Brasil na década de 70. Em 1989, foi fundada a ANDI Brasil, Associação Nacional de Ecoterapia, instituição filantrópica com sede em Brasília. Para saber mais, acesse o site www.ecoterapia.org.br. O Exército Notícias fica por aqui. Confira sempre o nosso site e continue acompanhando o programa semanalmente. Você, militar do Exército, de qualquer lugar do Brasil ou do exterior, pode divulgar algum acontecimento interessante da sua unidade. Envie a sua sugestão. Informe-se no site www.exército.gov.br e participe do nosso programa. Até a semana que vem. Legenda Adriana Zanotto